O martelo de Nietzsche filosofa contra a igualdade, contra o feminismo e contra o comunismo. Vamos terminar numa polêmica aqui. Por que nunca há vídeos claros sobre isso? Então vamos lá. Deixa eu começar, porque é um tema que dá muito ponta manga e eu já gosto de cortar umas arestas aqui. Vou só cortar umas arestas aqui. Primeiro... Eu diria que essa afirmação é contestável. É contestável, mas há essas razões dela existir. Eu vou dizer por que há essas razões, mas eu preciso fazer um corte de arestas aqui. Porque provavelmente, acho que não é o caso da pessoa que comentou, até esqueci o nome também, deixa eu ver aqui, que talvez não é o caso do Alexandro, que é a questão de que o discurso mitiano dá para ser adaptável a qualquer coisa de verdade. Se você pega qualquer coisa que o Nietzsche diz, e se você quiser isso usar em qualquer contexto, você vai conseguir, entendeu? Então assim, a primeira aresta que eu gostaria de cortar era essa de que não é tão simples. As questões do Nietzsche, elas podem parecer simples, evidentes. Quando você pega, por exemplo, o Nietzsche falando sobre as mulheres, vai aparecer à primeira vista que é evidente que ele é um misógino. Se você pega uma questão do Nietzsche falando sobre o que ele acha sobre o que é aristocracia, sobre o que é democracia, você vai perceber que ele, você pode, sei lá, chegar à conclusão de que ele está sendo um cara totalmente contra a organização política, contra a participação de todo mundo na política, na democracia, enfim. Então dá para se falar de qualquer coisa, cortando essa primeira aresta. Segunda aresta. São temas que o Nietzsche falou sim. Então de novo aqui, só para a gente não esquecer, ele está falando aqui de feminismo, comunismo e igualdade. Principalmente a ideia de igualdade e a ideia de feminismo, que são termos que o Nietzsche escreve nas suas obras, ele disse sim. Mas vamos lá, vamos cortar as arestas. O Nietzsche não desenvolve uma filosofia sobre isso, uma teoria sobre isso. Ele não quer construir uma defesa ou um ataque a esse tipo de argumentação ou de posicionamento. Então, quer dizer, o Nietzsche não é um filósofo desse naipe não é um filósofo desse estilo de construir uma argumentação para deslegitimar alguns tipos de movimento. Então, duas arestas cortadas. Agora vamos voltar para as temáticas que eu acho importantes. Onde está o germe dessa afirmação? Igualdade, comunismo, feminismo e outras coisas que poderiam entrar nessa lista aí. Está justamente na ideia de universalização ou generalização das coisas. E aí que a gente pode começar com a ideia de igualdade. Por que que o Nietzsche talvez seja contra a igualdade? É contra ou se posiciona é contra a igualdade? Porque a igualdade é burra. A igualdade é burra porque ela tem um nível mais amplo, tá gente? Não estou falando de luta de classe, por exemplo, aqui, tá? Mas vamos lá. A igualdade é burra porque ela tenta colocar no mesmo parâmetro, sob o mesmo parâmetro e dentro das mesmas classificações conceituais, individualidades diferentes. Que por ser já individualidades, já são por si só diferentes. Elas tentam enquadrar, se a gente quiser voltar aqui no tema do devir, por exemplo, devires em seres. Então ela começa aí a problemática da igualdade. Segundo, nós vamos falar então de comunismo e de feminismo. E, obviamente, existe uma terceira questão que eu esqueci de aparar aqui, que é que a gente não pode fazer análise filosófica de forma irresponsável com a estrutura histórica que envolve essa filosofia. A gente não pode ser anacrônico de falar que o feminismo que o Nietzsche está falando no texto dele, e é um feminismo, ele usa essa palavra, que é o feminismo que a gente vê hoje, que já passou por três, dizem que estamos na quarta onda, que já se passou por tantas ondas feministas, e isso foi tanta coisa. A gente não pode achar que lá, no final do século XIX, o Nietzsche está falando do mesmo feminismo que a gente está falando hoje, que o Nietzsche está falando do mesmo comunismo que a gente está falando hoje, depois de comunismo e socialismo serem debatidos, colocado juntos, separado, ser estudado, ser tentado viver, ser vivenciado em alguns lugares do mundo, dar errado, dar certo, enfim. Antes disso, tudo antes disso. Então a gente não pode ser anacrônico. Então tá, a terceira aresta que eu disse de aparar. Agora eu vou me encerrar aqui, mas eu vou fazer a contribuição dele. Então o problema está na universalização das coisas. Como, por exemplo, eu não posso universalizar, num conceito, para o Nietzsche, o lápis. Porque quando eu falo lápis, está aparecendo, agora dá para vocês enxergarem melhor. Quando eu falo lápis, eu estou falando de um conceito abstrato que tenta reunir individualidades no mesmo conceito. Então por que a generalização, nesse caso, é burra? Porque ela simplifica algo que é muito complexo. Então se eu estou pegando esse exemplo do lápis, eu posso levar isso para todos os lugares. Quando eu falo de igualdade, ela é burra por causa disso também. Quando eu falo de feminismo, quando eu falo que as mulheres têm os mesmos, deveriam ter os mesmos direitos que os homens, no caso do Nietzsche, o problema não está nem aí. O problema está antes, inclusive, de colocar as mulheres no mesmo balaio. Entendeu? E eu já vou deixar aqui a indicação do livro. Não deve estar aqui, né? Porque eu acho que eu já guardei na estante do Nietzsche. que é o livro da Scarlett Marton, um dos últimos lançamentos dela, que chama Nietzsche e as mulheres, figuras, imagens e tipos femininos. Estava lendo ali. Que ela vai debater melhor essa questão da mulher no pensamento do Nietzsche. E por último, a questão do comunismo, justamente pela ideia de comum. Não tem teoria política envolvida, não por hora. Então, acho que isso já, para mim, é suficiente. Quer complementar, Márcio? Eu ia complementar, eu ia falar da questão do anacronismo também, né? Todo pensador, ele é filho de sua época. Os pensadores, eles não são seres, apesar do Nietzsche se colocar muito como extemporâneo, mas ele é filho da época dele. Com certeza, né? Então, se você, sei lá, parece que alguém perguntando, um pensador medieval, ah, é... São Tomás, ele era machista? Claro, todo mundo era. Ele era, todo mundo na época dele era. Platão era machista, todo mundo era, cara. Não existia, né? Então, a gente não pode... Acho que até sem gênero, tá bom. Não tem época que todo mundo era, cara. Não tem isso, não. Não existe. Eles eram, eram machistas, eram, né? Ah, tem misoginia? Até o que tudo tinha na época. Ninguém salva, não. E aí, a gente queria que a nossa responsabilidade social hoje seja a deles. Isso, de fato, não dá, né? É o que colocou como o anacronismo. Então, tem coisa, né? Ele coloca, o Nietzsche coloca feminismo. Tá, mas ele não conheceu nem direito um movimento, né? Sem propriedade. Ele não viu essas coisas, elas são vindouras, né? Pra ele. São contemporâneas. Igual ele fala de comunismo. Mas que comunismo que vingou até ele morrer? Nenhum. Não viu isso. Então, assim... Que teorias sobre o que ele fez até então ali, entendeu? É... Tanto que quando ele fala muito de igualdade, ele tá se referindo à Revolução Francesa. Ele tá se referindo à Revolução dos burgueses. Não é nem, né? A liberdade, a igualdade, a fraternidade, quando ele fala... É uma questão do burguês. E a gente não pode esquecer... Tem um livro, né? Pra quem gosta. Eu tenho um livro que se chama História do Comunismo. do historiador inglês. E é onde o comunismo, ele nasce na Revolução Francesa. Ele nasce nos burgueses. Ele é um ideal burguês. Isso Marx deixa muito claro lá no... 18 de Brumário de Leão... 18 de Brumário de... Me ajuda, Bruno. Agora me fugiu. Do Bonaparte. Qual que é o Bonaparte? 18 de Brumário. Esqueci. E também o contínuo do conteúdo do restante do título. Mas eu posso olhar aqui. Isso. É o 18 de Brumário. Não há problema. O 18 de Brumário, ele sempre chamei o 18 de Brumário, mas é um complemento do título. E ele coloca muito bem isso. Que, assim, os ideais comunistas, eles são os ideais que vêm, que nascem na Revolução Francesa. Que são esses ideais de universalização. De Luís de Bonaparte. Isso. O 18 de Brumário, né? É muito colocado. E aquela coisa, o Nietzsche, ele era muito contra tudo que... Isso que generalizava e que tirava a identidade. Ele até fala, né? A ideologia de rebanho. Então, não era contra, né? Acho que... A gente pode até afirmar que o Nietzsche, ele era contra partidarismos. Na conta você... Seja de esquerda, seja de direita, pra ele era assim, olha, isso aí... Eu não vou... O problema já começa com agregar. Entendeu? O problema já começa com agregar. Então, tudo que agrega, né? Independente do que vem à frente, o problema está ali pro Nietzsche, porque ele acaba reduzindo as individualidades. As idiosincrasias, as perspectivas de vida, usando palavras do Nietzsche, né? As potências, os corpos, enfim. Quando você acaba agregando, você está meio que tornando corpos em corpo. É uma coisa só. Isso é um problema. Acho que até uma coisa que é um problema pra ele, é, por exemplo, assim, ah, você vai fazer pela causa do partido. O seu sacrifício pela... Ele fala, não, você está maluco, cara. Você quer participar disso? Mas no momento em que isso te coloca em risco, sacrifica você, e eu falo, não, não. Não pode aterir a isso, não, né? Mas acho que o Nietzsche, ele era, né? Vejo mais como avesso, né? A tudo que... Isso que criava uma homogeneidade. Onde você... Onde aquilo que é diferente desaparecia. É isso que você falou. Essa igualdade, né? Tendo que a gente tem o termo, né? A gente tem o igualitarismo e tem a igualdade. São termos distintos. Acho que o Nietzsche seria muito mais do igualitarismo, e não do, né, da igualdade. Eu estou falando aqui, você me corrija, né? Porque eu não sou especialista de Nietzsche. Inclusive, a nossa análise também é um pouco anacrônica, mas ela parte de uma fidelidade maior ao que o autor fala. Então, o problema realmente está nisso. Por exemplo, eu poderia chamar o Nietzsche de... Lutando por uma igualdade, se eu falasse, não, ele quer que todo mundo dê potencialidade às suas funções, aos seus corpos, ele quer que todo mundo seja aquilo que se é. Vamos pegar aqui um sub-tísono de uma das obras dele. Mas isso não é igualdade. Não é que todo mundo deveria ser o que se é. Tá, e a gente vai cair no paradoxo de novo. Mas essa peça, justamente, ser o que se é, significa ser diferente, né? Ser diferente dos outros, e até de si mesmo. E é muito importante, acho que isso é muito importante até pontuar que o Nietzsche, ele é cooptado, até pelas pautas feministas, pelas teorias feministas, teorias queer, quando ele cria essa problemática da igualdade, da homogeneização. Ele é cooptado porque, assim, é aquilo que a gente está falando, existem minorias diferentes, culturas diferentes, e isso não pode ser colocado no mesmo balaio. Inclusive, se eu não estou enganado, acho que a própria Judith Butler, por exemplo, cita, cita Nietzsche, utiliza no arcabouço teórico dela. Ou seja, ele é... Essa polêmica que ele cria com relação é importante. É importante. Estejamos também sinceros, o comunismo, por mais que a gente flerte com muitas ideias dele, sejamos partidários, mas quando ele funcionou, ele oprimiu, de fato. No projeto lá, estalinista, lá teve uma questão de homogeneização da cultura, e isso acabou acontecendo, infelizmente. E talvez seja até prudente para nós, atualmente, injetarmos a própria crítica do Nietzsche ao comunismo dentro do comunismo. Eu acredito que é salutar, é saudável, a gente pode ter aí um socialismo e comunismo mais saudável do que das experiências que já ocorreram. com os problemas que elas tiveram. Essa questão da homogeneização, da perda do indivíduo, isso é um problema muito grande, isso que a gente até pode fazer depois um vídeo, mas dentro do próprio Lukács, o Lukács, ele se degladia muito com a questão do social e do indivíduo. Como é que isso pode ser equalizado? Porque muitas vezes, governos que estão prezando pela social, eles acabam afogando o indivíduo. Eles acabam não enxergando o indivíduo. E para o Lukács, isso é um problema urgente da pauta comunista. Então, eu não sei, eu diria que assim, olha, comunismo, vamos flertar sim com a filosofia do Nietzsche. ela traz pontos salutares. Contribuições importantes. Porque não, é uma contribuição mais importante. Tchau, tchau.